Olá, sejam bem-vindos novamente. Hoje eu vou fazer uma pizza ao estilo napolitano, que basicamente é a massa da pizza, um molho de tomate bem neutro, poucos ingredientes e mozzarela de búfala. Vamos começar pela massa. Eu tenho aqui 325 gramas de farinha de trigo, 6 gramas de sal, 5 gramas de fermento biológico fresco, pode ser também 2 gramas de fermento instantâneo e fora isso eu tenho 175 mililitros de água. E a massa é isso, é só misturar, vou acrescentando a água aqui devagar, até cuidar a água e depois misturo por uns 3, 4 minutos. Se tome a mão, uns 10 minutos. Enquanto a batedeira cuida da massa, eu estou fazendo aqui o molho de tomate, que é um molho de tomate bem simples. Basicamente é 2 colheres de azeite, sal a gosto, uma lata de tomate pelado, que eu triturei depois que começou a ferver com um mixer e passei por uma peneira para tirar as sementes, porque as sementes deixam o molho mais ácido. Então, e agora eu vou cozinhar até reduzir a metade do molho. Ah, além disso, eu coloquei praticamente a mesma medida da lata de água, para ajudar no cozimento e não ressecar demais. E o último ingrediente vai ser uma colher de chá, mais ou menos, de orégano. E é isso. A massa ficou pronta e agora eu vou deixar ela descansar por 30 minutos, 45 minutos, depende um pouco da temperatura ambiente. Ela vai quase dobrar de volume. Bem, gente, a massa já descansou, já relaxou, já retirei o gás dela, já deixei ela mais ou menos um tamanho de eu terminar só de esticá-la para fazer a pizza. E vou contar aqui algumas coisas interessantes. Uma coisa que faz ela ficar com a crosta bem... com a textura interessante é utilizar ou fubá ou, no caso aqui, eu estou usando semolina de grano duro. Eu vi ser usado a semolina numa pizzaria uma vez lá em uma viagem à Itália, lá em Siena, que era uma pizza assim maravilhosa. E eu vi que eles usavam semolina na hora para esticar a massa, achei super legal e funciona bem. Aliás, vocês podem até substituir 10% da farinha de trigo pela semolina, que dá também uma crocância adicional à massa. Além disso, aqui está o molho, né, que eu terminei de fazer, já esfriou. E aqui eu tenho algumas bolinhas de mussarela de búfala que eu já cortei e deixei aqui para soltar um pouco do líquido para não encharcar demais a pizza. Então vou esticar a massa da pizza agora. Como vocês podem ver aqui pela borda de semolina, eu basicamente fui girando com a mão, com as duas mãos, esticando a massa de forma que ficasse quase que um círculo perfeito. Agora eu vou transferir por uma... Eu vou usar uma pá para colocar a pizza, mas você pode usar uma forma mesmo que não tenha bordas. E botei bastante semolina para facilitar que a massa deslize na hora que eu for colocar no forno. O forno já está pré-aquecido no máximo e eu coloquei uma... Eu tenho uma pedra refratária que é a melhor coisa para você acionar a pizza. Como outra opção no forno doméstico, você pode utilizar também uma pedra sabão, se for o caso. Ou colocar a pizza na frigideira, aquecendo alguns minutos antes de levar ao forno aquecido, no caso, numa forma mesmo. E está pronta para ir ao forno. Lembrando que o forno tem que estar o mais quente possível. Eu recomendo deixar pré-aquecer uma meia hora antes. Esse meu forno alcança uma temperatura bem alta. Mas ele me obriga também a dar uma girada na pizza, porque senão ela não assa de forma igual. Mas olha como é que ela já está borbulhante. E veja como está linda e ainda levemente borbulhante, porque ela acabou de sair do forno. A massa está durinha, né? Vocês estão ouvindo essas batidas ocas. E a pizza napolitana é uma massa um pouco mais grossa. Ela não amassa tão fininha, não. Espero que vocês tenham gostado e que experimentem. Ela assou, no meu forno, por ter uma temperatura muito alta, por cerca de 12 minutos. Em casa, você pode assar por uns 15 minutos, mais ou menos. Até mais!